Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade, né? Nossa aula hoje, vou gravar a aula para o dia 5 de novembro de 2020, quinta-feira, uma e meia, tá? Vamos continuar aí com o item 4.11, né? Então, a gente está falando aí da primeira lei para o volume de controle, né? Então, o que a gente tinha comentado aqui, que o trabalho realizado para o processo de escoamento, né? Onde caracteriza, onde o meu sistema termodinâmico é um volume de controle, né? O trabalho realizado é integral de VDP, né? Então, o que varia aqui é a pressão, né? O trabalho de escoamento, né? Para o processo com escoamento. Tá? Então, isso aqui, vocês podem lembrar da bomba, né? O volume aqui poderia ser o volume específico, né? Se meu trabalho for um trabalho específico, eu já oro por quilo, tá? E o volume específico, né? É o inverso da massa específica. Então, eu poderia, na bomba aqui, só lembrar da bomba. A bomba, o que acontece? Antes da bomba, eu tenho uma pressão baixa. Depois da bomba, eu tenho uma pressão alta. E, no caso, a massa específica da bomba não varia, porque o processo ali é isotérmico, né? Você está elevando a pressão de um fluido. Então, é só lembrar do caso da bomba, né? Que está bombeando a água lá para a caldeira, o boiler, né? Então, eu tenho que o meu trabalho realizado, né? Para um processo com escoamento, né? Que é caracterizado por um volume de controle, onde tem entrada e saída de massa, é dado o que varia a pressão. Então, é integral de VDP. E para o caso de sistema fechado, né? O que ele chama de no flow, né? Processo sem escoamento, ou sistema fechado, né? O trabalho é o trabalho de compressão e expansão. Então, quando você exerce um trabalho sobre o sistema, né? Você está comprimindo o gás, né? Então, tem o trabalho de compressão, é integral de PDV. Então, a área aqui, para calcular o valor numérico do trabalho, ela é sobre a abscissa V, né? E aqui o contrário, aqui é sobre a ordenada P. Então, aqui eu tenho o trabalho para o sistema aberto, né? O trabalho de escoamento no regime permanente e o trabalho realizado no sistema fechado, que é o trabalho de compressão e expansão. No caso, a expansão é quando o fluido exerce uma força, né? É sobre o êmbolo, né? Então, aí nesse caso, o trabalho é positivo. Quando tem o trabalho de compressão, o trabalho é negativo pela convenção de sinais. Então, essa aqui é a diferença, né? A gente tinha visto também a equação da continuidade, né? Que a maioria dos equipamentos trabalham aí no regime permanente. Então, eu vou ter essa condição aqui que eu posso aplicar, tanto na entrada, que é a seção 1, como na saída do meu volume de contorno, que é na seção 2. Então, aqui, como eu falei na aula passada, eu posso, por exemplo, conhecendo as propriedades do meu fluido, eu posso calcular, e sabendo, por exemplo, a vazão em massa, eu posso calcular o diâmetro da tubulação na entrada, por exemplo. E aqui nós mostramos, né? As diversas formas que eu posso ter para a minha primeira lei da termodinâmica, ou a lei da conservação da energia. Então, na primeira lei, na forma de taxas, né? Joulo por segundo ou em watts. Então, aqui, observe que aqui eu tenho uma entrada e uma saída só. Então, eu posso ter mais de uma entrada e mais de uma saída. Ou posso ter duas entradas de escoamento no meu volume de controle, ou uma saída apenas. Isso vai depender do equipamento, né? Aqui, a primeira lei, na forma específica, quando eu não conheço a massa que está dentro do meu volume de controle, né? Então, eu trabalho com letras minúsculas, né? E a minha unidade é Joulo por quilo. Deixa eu ver se está gravando aqui. Isso, está gravando. Tá. E... Deixa eu ver mais o que a gente falou. A gente falou do cálculo, né? Do trabalho. Deixa eu ver o que a gente falou aqui, né? Quando eu tenho um processo no sistema fechado, né? Então, eu tenho vários tipos de processo para o sistema fechado, que ele chama de no flow, né? Sem escoamento. Então, ele considerou que um gás, tá? E aqui, ele ficou comentando, né? Não, por exemplo, né? Se eu tenho uma expansão do gás, o que acontece com a temperatura? Aí, a gente comentou aqui, né? Que não tem trabalho, nesse caso aqui, né? Quando eu tenho uma expansão abrupta do gás, por exemplo, aqui eu tenho uma membrana, eu dou um peteleco nessa membrana, ela se estoura, aí existe uma expansão desse gás. Aqui no lado direito tem o vácuo, né? E a gente viu que o processo não tem trabalho, não tem calor trocado, né? O sistema, a fronteira do sistema, nesse caso aqui, é fechado, né? Isolado. E também não tem trabalho, né? A gente viu que, nesse caso aqui, para um sistema fechado, não existe variação da energia interna, né? Não tem trabalho e também não tem calor atravessando a fronteira do sistema para esse tipo de problema, quando há uma expansão abrupta do gás. E aí, a gente viu o que ocorre da definição de variação da energia interna, que é MCV e ΔT, que as temperaturas permanecem iguais. Aí, eu até exemplifiquei lá, eu vou falar daqui a pouco de válvulas de expansão, de estrangulamento, né? Como que a gente deduz aí se a temperatura, quando o meu fluido passa aqui da esquerda para a direita, através de uma válvula ou um estrangulamento, né? Então, isso aqui são dispositivos que são utilizados em ciclos de refrigeração. Eu comentei o que acontece com a temperatura, né? Então, eu falei lá. Por exemplo, isso aqui eu tenho uma mistura de líquido mais vapor antes de passar na válvula, né? O fluido vai se vaporizar, é isso mesmo. Então, nesse caso, a temperatura vai cair, a pressão vai cair, né? E o fluido se evapora, é isso mesmo. Então, é uma maneira de, entre aspas, de você ferver o fluido. Eu vou comentar daqui a pouquinho, que a gente aplicando a primeira lei da termodinâmica para esses tipos de dispositivos, né? A gente acha que H1 é igual a H2, é um processo isoentálpico, tá? Então, a gente, eu vou voltar aqui nessa figura aqui. Então, aí, deixa eu ver o que a gente falou antes. Então, é isso aí, né? A primeira, aplicando a primeira lei para sistema fechado, né? Ele retorna lá, um pouco lá, que a gente já tinha visto lá atrás, né? Então, aqui eu tenho a primeira lei para uma mudança de estado, a primeira lei para sistema fechado. Aí, ele considera que não tem a variação de energia potencial e não tem a variação de energia cinética, né? Depois, ele mostrou lá, aqui atrás, que... Ele definiu a grandeza energia total. Ele mostrou que a energia total, né? Que a variação líquida na energia, né? Ela não varia, ela não depende do caminho, né? Mas essa diferença aqui, a energia total não depende do caminho, mas o calor e o trabalho, eles dependem do caminho, né? E a gente viu, então, portanto, que E é uma propriedade do sistema, tá? Então, vamos lá, continuar lá. Essas anotações que eu faço aqui, né? Caso vocês tenham interesse, vão anotando aí no... Vocês vão fazer anotação assim, ao mesmo tempo que vocês vão estudando para a prova, né? Tá? A gente parou, então, no 4. E tem 4.11, né? Como eu estou gravando aqui, ó, o vídeo, então, o computador fica lento. Tá? Então, vamos começar a aula de hoje, então. A aula que eu estou gravando hoje, né? É a aula do dia 5 de novembro de 2020, tá? Quinta-feira, 1h30 da tarde. Então, vamos falar aqui de processos de estrangulamento. O processo de estrangulamento, né? É um processo irreversível, né? Um processo de expansão, onde há uma queda da temperatura, na qual um gás perfeito é expandido através de orifício, né? De dimensão pequena, tal como uma válvula estreita, né? Ou uma região levemente, uma válvula aberta, pouco aberta, né? Como mostrado aqui na figura 0.8, né? Devido à queda na pressão durante a expansão, né? O gás deve aumentar a sua velocidade. E devido ao atrito, né? A alta resistência de atrito entre o gás e as paredes dessa abertura aqui, né? Acaba não acontecendo uma mudança na velocidade. Então, olha que interessante. Como você tem um estrangulamento do meu fluido, o que acontece? A pressão vai cair, a velocidade vai aumentar. Mas, ao mesmo tempo que essa velocidade aumenta, ele fala aqui que devido ao atrito, né? Que ocorre do gás com as paredes, né? Entre o gás e as paredes, né? Da tubulação, né? Você acaba não tendo variação da velocidade. Então, muitos já fizeram esse experimento. Então, quando você está tomando banho lá, com aquele chuveirinho, né? Se você apertar ali a mangueira, tirar aquela ducha, né? E você apertar a mangueira, o que acontece? Ali vai ter um aumento. Você está restringindo o escoamento da água, né? E vai ter um aumento da velocidade de saída, né? Você restringe o diâmetro. Vamos supor que aqui tem a mangueira lá do chuveiro. Você tira aquele conector, aquele chuveirinho, né? Esqueci o nome daquele lá agora. Você retira aquele chuveirinho com a mão. E quando você aperta, que estrangula a mangueira de plástico, né? Vocês observam que o diâmetro de saída da água diminui. E aumento da velocidade. Nesse caso aqui, acontece isso, mas a velocidade acaba, devido ao atrito do fluido com as paredes da tubulação, acaba reduzindo a sua velocidade. Então, acaba sendo um processo que não ocorre mudança de velocidade entre a seção 1 e a na seção 2, depois que o fluido é estrangulado. Nesse caso aqui, eu tenho uma válvula. Eu posso... Que está representada aqui nessa figura aqui. É uma válvula ajustável. Então, eu posso, por exemplo, utilizar esse dispositivo antes de uma turbina a vapor. Antes da entrada do vapor superaquecido na turbina a vapor. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com uma carga parcial e não uma carga total de vapor superaquecido que entra na turbina a vapor. E também eu posso estrangular o fluido. Usando o tubo capilar. Ou, então, eu posso também chamar de válvula de expansão aqui. Ou, então, um meio poroso que vai fazer a restrição do meu escoamento que está passando aqui da esquerda para a direita. Então, isso aqui são dispositivos que são, por exemplo, o tubo capilar. São dispositivos, por exemplo, que são utilizados em ciclo de refrigeração, como eu já falei na aula passada. Então, ele serve para fazer uma queda... Uma queda da temperatura. Se eu tiver o meu fluido passando à esquerda aqui na fase bifásica. Ele vai fazer também que ocorra uma queda de pressão e vai fazer com que esse fluido evapore. Então, eu vou explicar por que ocorre isso. Mas antes, eu vou aplicar... Vamos lá aplicar a primeira lei nesse dispositivo. A gente vai ver que, aplicando a primeira lei de conservação da energia, eu tenho aqui um processo isoentálpico. Ou seja, a entalpia não varia antes e depois. Como a gente acabou de ver, não tem variação de energia potencial. Não tem variação de energia cinética, como eu acabei de falar aqui. Porque não existe, então, mudança considerável na velocidade. E quando eu aplico a primeira lei, eu chego que eu tenho que H₁ é igual a H₂, que é a entalpia específica, joulo por quilo. Então, quando acontece isso, eu falei lá, né? Eu tinha dito aqui que o processo, que se eu tiver um fluido passando aqui, ele está na fase bifase, que ele vai se vaporizar. Como é que eu vejo isso, né? Como ele é um processo isoentálpico, deixa eu aumentar aqui o diagrama de mulher, né? Como é um processo isoentálpico, né? Aqui estou a linha, o diagrama de mulher, o diagrama de entalpia pela entropia, né? Aqui é o diagrama para a água. Então, quando acontece um estrangulamento do meu fluido, o que acontece? Então, eu vou ter um processo, a entalpia constante. Então, eu vou ter uma linha reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo traçar uma linha aqui. Então, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Vou seguir aqui mais ou menos aqui, ó. Tá? O processo é isoentálpico, tá? Então, geralmente acontece esse processo aqui. Eu estou aqui nesse ponto, tá? Se eu for checar aqui, o valor da minha pressão aqui é 2 MPa. Vou checar um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Para facilitar aqui, ó. Então, aqui estou com 2, a pressão aqui é dada em... em MPa, né? E eu caí aqui com uma pressão mais ou menos de 0,2 MPa. Então, nesse processo isoentálpico, né? Se eu tiver... no lado esquerdo, repito, né? É uma mistura de líquido mais vapor, como eu estou aqui, né? Então, eu que eu... nesse ponto aqui, eu estou em uma região de bifásica, né? Quando ocorre estrangulamento, meu fluido, né? Ele se evapora. Olha que interessante, né? Então, é uma maneira de você, entre aspas, ferver o meu fluido sem fornecer energia para ele. É um processo adiabático, não tem troca de calor, tá? Eu já perguntei isso em prova. Apesar de que ocorre a queda de temperatura, não... Ele é um processo adiabático irreversível. Irreversível, de índio, né? Irreversível, tá? Há uma queda, então, da pressão, né? Então, eu vi aqui que a pressão caiu de 2 para 0,2 MPa. Há uma queda de temperatura também, tá? Então, eu vou ter mais ou menos aqui... Vou ter aqui cento e poucos graus, tá? Ele vai se evaporizar. E aqui eu tinha mais ou menos lá uns 200 graus. Então, esse dispositivo, né? Por exemplo, aqui o tubo cabilar é utilizado em ciclos de refrigeração para fazer uma queda da temperatura, queda da pressão e fazer uma mudança de fase, tá? Do meu fluido. Ok? Então, está explicado aqui o que acontece no diagrama de Moulier. Então, o fluido, repito, ele ferve, né? Tá ok? Sem você fornecer uma energia. E o processo acontece... Existe uma queda de temperatura, mas o processo é diabático. Não tem troca de calor com o meio externo. A gente faz um experimento desse lá no laboratório, lá na disciplina EMEI 08, né? Laboratório de Finom Transporte. Então, a gente checa isso aqui lá. Lá tem um... A gente vai fervendo a água como se estivesse fervendo a água em uma panela de pressão e para cada pressão de saturação com a sua respectiva temperatura de saturação eu calculo o título, né? E lá eu... E esse vapor que sai da minha panela de pressão, vamos dizer assim, né? Ele passa justamente por uma válvula... por uma válvula de... uma válvula de retenção, né? Que seria uma válvula de expansão. Então, a gente calcula o título utilizando com... utilizando essa válvula. Então, com essa válvula a gente consegue calcular o título aqui na região 1. Que lá no experimento dá em torno de 98%. Nessa prática aí. Quem já fez, né? Quem não fez, vai ver. Quem já fez, vai lembrar dessa prática aí, tá? Que nós fazemos na EMEI 08. Então, aqui é só voltando. Então, se a gente for analisar... Eu já falei na aula passada, né? As hipóteses típicas para esses dispositivos, né? São os dispositivos de válvulas, né? O ajuste que ele chama aqui, né? Tá? Então, aqui eu estou aplicando... É um slide que depois eu vou passar para você, né? Ele aplica, primeiro, ali para vários tipos de dispositivos. Um desse aqui é a válvula de expansão. Ela pode ser dada dessas três formas aqui. Um tubo capilar. Esse tubo capilar, você tem na parte externa aqui... Você tem... Uma tubulação, por exemplo... Opa! Não ficou legal aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, você tem, por exemplo, uma tubulação com um diâmetro maior. E, de repente, o diâmetro passa a ser menor. Então, você tem um estrangulamento do meu fluido, né? O fluido está escoando aqui da esquerda para a direita. Então, aqui você vai... Geralmente, vai ter essa condição de líquido mais vapor. Ele vai se vaporizar. Tá? Então, se eu traçar aqui a minha superfície de controle... Tá difícil. Tá ok? Eu vou ter que, aqui na seção 1, a minha entalpia é igual... Entalpia na seção 2. Tá? Mas eu vou ter que T1 é maior que T2. Opa! E P1 é bem maior que P2. Tá? Se aqui eu tiver um gás ideal, um fluido já na fase gasosa, a gente viu que a T1 é praticamente igual a T2. É o que está mostrando aqui. Então, eu vou ter que, nesse tipo de dispositivo, não há trabalho, não há variações de energia potencial elas são desprezíveis. A variação de energia cinética, como eu acabei de falar aqui, né? Ocorre um aumento da velocidade, mas essa velocidade logo se reduz devido ao atrito com as paredes, tá? A transferência de calor é desprezível, tá? Então, é um processo adiabático, né? E há duas portas, eu não entendi isso aqui. Há duas... Apenas duas portas. Não entendi o que ele quis dizer aqui. Então, eu estou aplicando aqui a primeira lei, tá? Na forma específica, né? Então, aqui a unidade é joule por quilo, por isso que ele utilizou aqui letras minúsculas para o calor, trabalho, entalpia, né? Então, corta, corta, eu vou chegar nessa expressão aqui, que o processo é isoentálpico, tá? Aqui, uma pergunta, né? Que eu já respondi hoje, na hora passada, temperatura, ela aumenta, diminui e permanece constante? Quando ela passa por uma válvula diabática, né? Ou essa válvula de expansão, né? Por exemplo, se o fluido é um gás ideal, né? Eu tenho ainda a definição de CP, né? CP é o quê? É a variação de entalpia pela variação da temperatura, né? Se eu passar... Como o processo é isoentálpico, né? Então, se eu passei o meu H1 para cá, fica H2 menos H1 igual a zero. Então, para que isso aconteça, né? O CP é sempre positivo, eu vou ter que T2 é igual a T1. Eu vou ter que aproximado, porque se a gente for analisar aqui, né? É praticamente igual. Existe uma pequena diferença segundo esse gráfico. A gente teria que pegar o diagrama correto e analisar a cada caso, né? Mas é praticamente T1 é igual a T2. Então, eu tenho aqui, se o meu fluido for um gás ideal, o fluido gás ideal que eu estou falando, né? É o fluido que eu estaria aqui, ó. Passa antes da válvula, na seção 1, tá? Então, se ele é um gás ideal, eu vou estar aqui nessa região aqui. Então, olhando o diagrama temperatura versus entropia, né? Eu tenho aqui as minhas linhas de pressão constante, tá ok? Eu tenho aqui a região bifásica e a região de vapor superaquecido. As minhas linhas de entalpia constante são dadas por essas linhas vermelhas aqui. Então, se eu considerar que eu estou em cima dessa linha superior aqui, né? Eu vou ver que vai ter, quando o meu fluido passar por essa válvula, daqui para cá, vai ter uma queda de pressão. Então, eu vou sair desse ponto 1 aqui para esse ponto 2, né? Como ele é gás ideal, praticamente a temperatura não vai variar, tá? E se ele estiver na região bifásica, antes de passar na válvula, né? Vamos supor que aqui seja o ponto 1. Como o processo é isoentálpico, né? Eu vou andar em cima da linha aqui de entalpia constante. Então, eu vou ter aqui meu ponto na seção 1 e o meu ponto que depois que passou na válvula, na seção 2, né? Então, houve uma queda de temperatura. Ele andou aqui na região bifásica, né? As minhas linhas de entalpia constante são, elas se apresentam desta forma aqui, tá? Então, houve uma queda de pressão, né? As minhas linhas de pressão são constantes, né? Dentro da região bifásica, eu tenho o processo isotérmico e isobárico, né? Então, eu tenho que... A minha pressão caiu, né? E a minha temperatura caiu também desse valor aqui para esse valor aqui, né? Então, observe que eu, dependendo da situação, né? Eu posso continuar na região bifásica, eu posso chegar aqui na região de vapor saturado seco, né? Então, vai depender muito do tipo de estrangulamento que está sendo feito, né? Mas, a princípio, eu posso mantê-lo, como eu falei aqui que iria vaporizar, né? Eu posso mantê-lo na região bifásica ainda, ou dependendo do estrangulamento, ou dependendo do estrangulamento, eu posso evaporizar meu fluido. Então, se eu entrar aqui, né? Eu posso ter uma situação dessa aqui, ó. Então, eu saio de um ponto, né? Por exemplo, ele tinha um título igual a 0,95, e na saída, eu continuo na região bifásica com o título, por exemplo, 0,98. É o que acontece lá no experimento nosso. Ou dependendo do estrangulamento, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui... Aqui, ó. Eu posso evaporizar meu fluido. Então, eu posso ter meu ponto 2 aqui, depois que meu fluido passa na válvula de estrangulamento, ele pode se tornar totalmente vapor saturado. Ou vapor suporquecido, ou vapor saturado seco. Tá? Tá ok. Aqui é uma questãozinha, né? Tá? Se vocês quiserem fazer aí. R12 entra em uma válvula de expansão, como o líquido saturado, né? Nessa pressão, e sai a essa pressão. Qual o título e a temperatura na saída da válvula? Tá? Então, vou deixar para vocês aí, darem uma pesquisada. Aqui, acho que aqui está resolvido, né? Ah, não. Tá, não. Então, aqui é um... É um resumo do exercício, né? Então, no estado 1, eu tenho o líquido saturado, ele já deu, né? Tá ok? Então, eu estou como líquido... E não como mistura, tá? Na seção 1, antes de passar na válvula. Tá? Então, eu não tenho aqui nenhum... Eu não tenho aqui na seção um gás... Um... O meu fluido na fase gasosa, nem como líquido bifásico. Ele está com um líquido saturado. O título dele é igual a zero aqui. A sua pressão, a sua pressão, a sua pressão é 0,97, né? Ele pergunta aqui qual que seria o T-SAT, né? Então, é tranquilo, né? Só lá, com essa pressão, tirar o T-SAT. E o HL é só tirar, né? Para título igual a zero, você tira a entalpia aqui, né? Aqui é a entalpia, tá? Aí, ele pergunta no estado 2, né? Se é possível calcular o título. Tá? A princípio, ele falou... Deixa eu ver o que ele fala aqui. Qual o título e a temperatura do R12 na saída da válvula. Tá? Tem que checar isso aí, né? Por quê? Daqui para cá, o que acontece? A entalpia são iguais. Então, eu tenho uma condição que eu posso utilizar aqui. Tá? Vamos pôr uma hipótese simplificadora, vamos dizer assim, né? Então, o valor que eu calcular aqui da entalpia vai ser o mesmo aqui no IN2, que o processo é isoentálpico, né? A entalpia permanece constante se eu aplicar a minha primeira lei aqui, né? Nesse dispositivo. Aqui é a seção 1, aqui é a seção 2. Então, ele dá a pressão de saturação na saída, tá? Eu tenho o H, então eu tenho a pressão na saída e a entalpia na saída. Vamos ver aqui o programa. Se ele tem um pH. Então, é o R12. Refrigerante R12, tá? Vou escolher ele aqui. Tá ok? Confirmo. Ele tá... Escolhi R12. Não é água, tá? Toma esse cuidado. E eu vou entrar... É... Pressão e entalpia. pH aqui, ó. Pressão e entalpia. Então, eu entro com o valor de pressão aqui e entalpia aqui. E aí, eu vou verificar o que vai acontecer, tá? E na seção 1... Na seção 1, ele deu... É... 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 Então, eu vou lá de novo. Confiro que citaram o R12. Tá? Então, eu tenho... Eu posso entrar com propriedade de saturação. Dou calcular. Tá? Eu vou entrar aqui com pressão. Tá? É só entrar com pressão. Entro com esse valor aqui. 0.9607. Tá? Então, é... O H dele eu vou tirar daqui, tá? Se eu for usar o programa aqui, né? Então, a entalpia específica dele é esse valor aqui. 74,59 kJ por kg. Tá? A pressão dele... A temperatura está aqui. 40 graus Celsius. Tá? A pressão... É... 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 74,59 kJ por kg. Tá? Agora eu vou aqui, mudo para propriedades gerais. Vejo se está ainda o R12. Tá? Dou calcular. Então, eu vou pegar aqui pH. Tá? Deixa eu ver qual que é o... Valor aqui, deixa eu jogar para cá aqui. Então, confirmo... Confiro de novo R12. Propriedades gerais. Dou calcular. Tá? Então, eu vou entrar com pH. A pH eu tenho aqui. Tá? A pressão é... 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 0,1826. E a entalpia é 74,59. Então, ele vai falar que está na região de mistura. Tá? E aqui ele deu o título já, a resposta final. Título é 32,94%. Tá? A temperatura é menos 15. Tá ok? Que é a temperatura de saturação. Porque eu estou na região bifásica. Então, para essa pressão que ele deu, a temperatura de saturação é menos 15 graus Celsius. Tá? Então, é... Eu tenho aqui que ele se encontra na região bifásica. Então, tá ok? Então, usando o programa, né? Observe aqui que ele está mostrando que o diagrama TS, né? Deixa eu ver aqui se é o mesmo que ele usou. Isso é o TS aqui também. É, ele usou aqui o diagrama TS para fazer essas análises aqui, né? Então, observe que ele está mostrando o ponto aqui, né? Nessa região aqui, ó. Que é esse ponto aqui, né? Aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar de novo. Ele não vai mostrar, né? Então, deixa eu ir lá, então. Fazer de novo aqui, né? Vou entrar com... Vou conferir esse R12. Vou entrar com propriedade de saturação. Vou calcular, né? Ele está lá, 0... Ele manteve aqui o 0,9607, tá? Então, ah, ele não mostra lá. É porque ele está na região bifásica, então ele não mostra o ponto aqui no gráfico, né? No diagrama TS, né? Tá? Mas na saída aqui, né? A resposta foi essa daqui, tá? Então, tomar cuidado, né? Na hora de verificar aqui o tipo de fluido. Qual é o fluido que a gente está trabalhando, né? No caso aqui, é o R12. Tá? Tá bom? Então, a resposta aqui é 0,32. Então, observe aqui que ele está... Antes de passar na válvula, ele está na região líquida, né? Assim que eu fornecer uma pequena energia para esse líquido, né? Ele vai começar a entrar em vaporização. Então, observe que eu não forneci energia, eu estrangulei meu fluido. E ele se tornou bifásico, né? Então, 32% dele, né? Deixa eu ver, 32... Quase 33% do fluido se tornou vapor, né? 32% em massa, né? Se tornou vapor. Então, ele se vaporizou sem eu fornecer uma energia, tá? Para que ele ocorra a mudança de fase, né? Tá? Então, nesse caso aqui, eu não tinha aqui, na sessão, nem líquido mais vapor e nem um gás ideal. Eu tinha um líquido saturado, tá? Continuando lá, então. Pessoal, eu vou só dar uma parada aqui. Tomar uma água e já volto, já, tá? Ok, vamos continuar, então. Então, agora eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica, né? Para outro sistema aberto, né? Outro dispositivo, né? A aplicação da equação da energia para escoamento permanente, né? Para alguns sistemas de engenharia, tal como bocais, difusores, caldeiras, turbinas, compressores, condensadores e vaporizadores, né? São discutidos abaixo, tá? Então, ele vai aplicar para esses diversos dispositivos, né? A primeira lei, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com o sistema aberto. Continuando a trabalhar com o sistema aberto, né? Então, aqui eu tenho o que eu chamo de bocal, tá? Um exemplo de bocal, né? Que ele chama de nose, né? Ou difusor, diffuser, né? Não sei como é que pronuncia bem isso aí. Então, no caso do bocal, né? Eu tenho o objetivo na saída, né? Aumentar a velocidade e fazer uma queda da pressão do escoamento, né? E no caso do difusor, na saída é reduzir a velocidade e aumentar a pressão, tá? Então, ele fala aqui assim, referindo-se à figura 4.9, que é essa figura aqui, né? Então, eu tenho aqui meu volume de controle, delimitado aqui pela superfície de controle, né? Aqui eu tenho uma entrada e saída de fluido, né? Aqui elétron é entrada, alto elétron é saída, né? Eu falo assim, o bocal é um dispositivo no qual aumenta-se a velocidade, né? Tal que a energia cinética do fluido de trabalho é gasto com a sua queda de pressão, tá? Então, assim, você tem um aumento da velocidade e, consequentemente, você tem uma queda de pressão, né? Você troca uma figurinha aí, vamos dizer assim. Um aumenta, outro diminui. Aqui o bocal é isolado, tal que nenhum calor entra ou deixa a fronteira, a superfície de controle, tá? Então, é um processo que despreza-se perda de calor, né? Pela superfície de controle quando o fluido passa, né? Por esse dispositivo, tá? Aqui ele fala que o escoamento através do bocal, né? Considerado como processo diabático, né? Então, não tem troca de calor. E o sistema não libera qualquer trabalho, né? Então, ele também não necessita de trabalho e não gera no trabalho. Também não há mudança na energia potencial, né? A não ser que seja falado, por exemplo, se eu tiver aqui uma referência, né? E esse dispositivo estiver inclinado, aí vai ter variação de energia potencial, evidentemente. Então, seguindo a equação 429, nós sabemos que para a equação da energia, que é a equação da primeira lei para escoamento permanente por unidade de massa, né? Então, eu tenho aqui a minha primeira lei, a unidade dela é em joule por quilo, né? É dada por essa expressão aqui, para o regime permanente, tá? Então, eu tenho lá aqui para o bocal, né? Não tem calor, é transcendência de calor pela superfície de controle. Não tem trabalho recebido nem gerado, né? Despreza-se a variação da energia potencial, tá? Que é energia potencial em inglês, né? Potential Energy, né? Eu vou chegar aqui nessa expressão aqui, né? Então, o objetivo, eu vou ter que dar a primeira lei, né? Vou ter que a minha variação de entalpia é dada pela variação de velocidades, tá? Então, se eu quiser calcular a minha variação, a minha queda de entalpia, né? O aumento de entalpia, basta eu medir as velocidades na entrada e na saída que eu vou ter, né? A minha variação de entalpia no bocal. Então, é aplicando a primeira lei para o bocal, o nose, né? Então, eu até coloquei aqui um resuminho, né? O objetivo do bocal é aumentar a velocidade e fazer uma queda de pressão, né? No fluido, né? E, consequentemente, a minha entalpia vai cair. Tá? Então, é isso aí, é isso mesmo. O difusor, eu vou ter o contrário, né? Na saída vai ter uma queda de velocidade e aumento de pressão, tá? Então, eu consigo, né? Medindo as minhas propriedades termodinâmicas, né? E retirando das tabelas, né? Por exemplo, calculando as entalpias, calcular, por exemplo, a velocidade na saída. Tá? Então, utilizando a primeira lei. Então, dessa expressão aqui, eu isolo o V2 e eu consigo calcular o V2, né? Tirando, obtendo as tabelas, né? Calculando as entalpias, tá? Aqui ele fala que se a velocidade inicial ou velocidade de V1 for muito pequena, comparado com a velocidade de V2 na saída, né? Ele pode desprezar o V1. Então, eu tenho que a velocidade na saída, né? É dado por essa expressão aqui, né? E para bocais ou difusores, né? Que trabalham no regime permanente, que ele fala aqui, a minha vazão massa é dada por essa expressão aqui. Então, aqui é bom colocar um pontinho aqui em cima. Significa que é Kg por segundo, né? Senão, o M que dá a impressão que é só Kg, que é só massa, tá? Ok? Então, eu consigo, né? Calcular a minha velocidade, medindo as propriedades do meu fluido na entrada e na saída. Então, por exemplo, se eu tiver, conseguir medir a pressão e a temperatura, eu consigo, eu tiro, né? As minhas entalpias e consigo calcular essa velocidade na saída, né? Depende do que que, qual o objetivo, né? Quando eu for utilizar esse bocal. Aí, eu pergunto onde que é utilizado esse bocal, né? Por exemplo, eu posso utilizar ele em turbinas, né? Para direcionar, né? O meu vapor. Então, eu quero, por exemplo, aumentar a velocidade do meu escoamento do vapor. Então, eu posso colocar isso na entrada de cada estágio da minha turbina. Então, o estágio, ele vai ser formado por um estator e um rotor. Então, eu posso utilizar de um dispositivo o bocal para poder fazer um aumento da minha velocidade do escoamento. Tá? E por aí vai. O outro dispositivo aqui, tá? É a caldeira, o boiler, né? A gente até, o pessoal costuma falar, não, vou botar um aquecedor em casa, né? O boiler, pá, 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 né? No português, portuguesado, né? Então, o boiler é a nossa caldeira, né? Onde eu vou, com o objetivo dela, é transformar no meu fluido, por exemplo, a água em vapor superaquecido. Nem esse vapor vai ser utilizado lá na turbina a vapor. Então, é um dispositivo que gera vapor, no qual fornece calor para a água e gera vapor para um certo valor de pressão, né? Como mostrado na figura 4.10. Tá? Então, aqui eu tenho a minha caldeira, né? Entra água líquida, né? Tá? Fornece calor e na região de saída, que eles chamam aqui de seção 1, né? Eu tenho vapor formado. É um vapor superaquecido. Nesse sistema não há mudança na energia cinética nem energia potencial. Também não há trabalho realizado, tá? Então, aqui só tem fornecimento de energia. Então, não tem nenhum trabalho recebido nem um trabalho realizado nesse tipo de dispositivo que é a caldeira, tá? Então, aplicando a primeira lei, eu vou chegar aqui. É, meu calor transferido para o volume de controle, né? Específico, né? Então, aqui é joule por quilo. É igual a diferença de entalpias. Tá? Então, eu vou medir aqui na entrada, por exemplo, a minha pressão e a temperatura do meu fluido, tá? Eu vou medir aqui na saída a minha pressão, a minha temperatura do meu vapor superaquecido. Vou tirar as suas entalpias nas tabelas e eu consigo calcular esse calor. O calor aqui poderia ser incógnito, tá? O que eu estou procurando conhecer. Aí, eu até falei na aula passada, se eu quiser calcular, por exemplo, observe que aqui eu não conheço a vazão em massa que está passando de água, que está entrando de água aqui na minha caldeira, tá? Eu não conheço. Por isso, eu estou trabalhando com a primeira lei aqui na forma específica, né? Se eu quiser, por exemplo, se eu conhecer essa vazão em massa, que é o Kg por segundo, né? Então, eu posso calcular essa taxa transferente de calor em Watt. Tá? Então, se eu multiplicar aqui, né? É o meu calor fornecido, né? Que é Joule por quilo, né? Se eu quiser calcular em Watt, basta eu multiplicar pela vazão em massa. Se eu conhecer essa vazão em massa. Tá? Então, se eu multiplicar aqui o calor transferido, que é Joule por quilo, pela vazão em massa, que é Kg por segundo, eu tenho a minha taxa de transferência de calor fornecida para a minha caldeira em Joule por segundo, ou na unidade de Watt. Tá? Aqui eu tenho a turbine, né? Minha turbina a vapor. Uma turbina, como mostrado nessa figura, né? É um dispositivo... Deixa eu ver se está gravando aqui. É um dispositivo no qual converte a energia cinética do fluido de trabalho, em trabalho na turbina, né? A turbina, ela pode ser considerada isolada, tá? Mas ela pode também ser mencionada que ela tem uma perda de calor através da sua carcaça, né? Então, por exemplo, no exercício pode ser mencionado, né? A turbina tem uma perda de calor de, sei lá, 100 watts, né? 100 watts ou 100 Joule por segundo, né? Então, isso tem que ser considerado lá nos cálculos da primeira lei, tá? Mas aqui ele está considerando que ela é isolada, né? Por quê? Porque, geralmente, né? Esse valor da perda de calor através da carcaça, ele é desprezível em relação ao valor do trabalho gerado pela turbina, tá? Então, ele fala aqui que a turbina é isolada, né? Tal que não existe transferência de calor através do seu superfície de controle. Em outras palavras, o escoamento através da turbina é considerado diabático, né? Então, logo, eu tenho que a sua transferência de calor, né? A sua perda de calor específico, né? Que é Joule por quilo e não existe também, é desprezível também e a mudança na energia cinética e na energia potencial é desprezível, né? Isso é, a variação da energia potencial e a variação da energia cinética é desprezível. Isso em geral, mas se for mencionado, então, eu tenho que considerar. Por exemplo, se eu estiver na entrada, ele fala que na entrada, a entrada de vapor superaquecido na minha turbina a vapor está a 5 metros, por exemplo, em relação ao plano horizontal de referência. E a sua saída está a 1 metro, a sua saída, né? O trabalho fornecido pela minha turbina, né? Está, por exemplo, aqui, a saída, desculpe, aqui é o trabalho realizado pela turbina. Aqui é a saída de vapor, né? Geralmente vai estar na região bifásica, né? Está, por exemplo, a 1 metro de um plano horizontal de referência. Vamos supor que seja o chão. Então, eu tenho que considerar essa variação de energia potencial. Então, geralmente é desprezível. É aquilo que eu falei. Às vezes, a variação da energia potencial, o valor dela é muito pequeno em relação ao trabalho gerado. Então, ele fala aqui nesse exemplo, em geral, P1 é maior que P2, ou seja, então eu falo que tem uma expansão do meu fluido, né? Ou seja, uma queda de pressão quando o meu vapor superaquecido passa pela minha turbina a vapor. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver como que funciona a turbina formada por vários estágios, né? Cada estágio é formado pela duplinha aí. Estator, rotor, estator, rotor, né? Cada estágio é um estator rotor, né? Então, não existe a variação. A gente pode considerar a variação. Não existe, pode ser desprezada a variação de energia potencial. Pode ser desprezada a variação de energia cinética. E a perda de calor através da carcaça também pode ser desprezível. Então, aplicando a primeira lei, a gente vai chegar aqui nessa expressão aqui. para o regime permanente. Ou seja, aqui na entrada, né? Se ele falar que, por exemplo, minha turbina, vapor, trabalha no regime permanente com a vazão em massa igual a 10 kg por segundo. Então, a vazão em massa na entrada, que é 10 kg por segundo, é igual a vazão em massa, ou vazão mástica na saída, que é 10 kg por segundo. Então, eu vou utilizar a... Eu vou adotar a primeira lei do termo dinâmico para o regime permanente. Então, aplicando a primeira lei, nesse caso aqui, desprezando a variação de energia potencial e a variação de energia cinética, eu chego nessa expressão aqui. Então, o trabalho realizado pelo trabalho, específico realizado pela turbina, em joule por quilo, é igual a diferença de entalpias. Então, eu tenho aqui na seção, novamente, eu vou medir aqui, mensurar a minha pressão e temperatura na entrada, e a minha pressão e temperatura na saída, ou pressão e título na saída, eu tiro as entalpias, que é joule por quilo ou joule por quilo, calculo aqui, meu trabalho específico, gerado pela minha turbina a vapor. Compressor. O compressor, existe duas coisas aí, para a gente saber. Compressor e bomba. O compressor, ele opera com gases, e as bombas operam com líquidos. Então, existe essas duas diferenças aí. O compressor, rotativo, aqui no caso, é um tipo de compressor, ao qual ele tem esse nome, devido a sua construção física, ele trabalha na entrada com o ar, e na sua saída com o ar, onde ocorre a sua elevação de pressão. Então, o P2 aqui, que é a pressão do ar na saída, é maior que a pressão na entrada. Ele vai desprezar também as variações, eu vou considerar aqui nele, as variações de energia potencial cinética, são zero. E a perda de calor, devido a compressão do meu gás, do meu ar, por exemplo, é pequena nos compressores rotativos, pois a vazão é muito grande, a vazão é grande, nesses compressores rotativos. E ele precisa de trabalho, para que ocorra a compressão do meu fluido, evidentemente. Então, o trabalho aqui, está entrando no meu sistema. O trabalho entrando no meu sistema, o seu valor é negativo. Então, se eu conhecer esse trabalho aqui, ou em watts, que é jouro por segundo, ou em um trabalho específico, que é jouro por quilo, eu tenho que colocar meu sinal negativo, lá quando eu for aplicar a primeira lei da termodinâmica. Às vezes o pessoal esquece disso, aí ocorre um erro. Então, ele fala aqui, é um dispositivo no qual o fluido é comprimido, por um eixo mecânico. Ele pode ser tratado, este pode ser tratado como uma turbina, com o propósito de ser em processo a região permanente. Então, existem dois tipos de compressores. O compressor rotativo, como mostrado aqui na figura 4.12, é um dispositivo com o qual comprime o ar e fornece o mesmo na pressão moderada e em quantidades grandes. Então, as vazões são grandes. No compressor rotativo, o processo pode ser tratado como diabático e é isolado, tal que não existe transferência de calor. Então, não ocorre take place, não ocorre transferência de calor através da sua superfície de controle. Então, na primeira lei, isso aqui vai ser igual a zero. No compressor rotativo, também as mudanças na energia cinética e potencial são desprezíveis. E assim, a equação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, no regime permanente, por unidade de massa, para um compressor rotativo, vai ser reduzida nessa forma aqui. Por que entra o menos aqui? Porque, pela convenção de sinais, como o trabalho está entrando no meu sistema termodinâmico, eu tenho que colocar o sinalzinho aqui. E sempre é o final, a saída, menos o inicial, a entrada. Vamos ver aqui. Ele fala aqui que o sinal é usado porque o trabalho é feito sobre o sistema. Ele está explicando aqui. Até aqui eu coloquei que o trabalho sobre o sistema para processos de escoamento permanente. Então, aqui. Então, esse trabalho aqui é porque está ocorrendo, é a mesma forma que eu dei exemplo lá do caso da bomba. Então, a bomba, eu estou aumentando a sua pressão. Aqui também. O compressor está aumentando a pressão. A bomba está aumentando a pressão da água e o compressor está aumentando a pressão do ar. Então, por isso que eu tenho aqui, o meu trabalho é dado por essa integral aqui. O que está variando a minha pressão. No caso, é preciso tomar cuidado, eu posso ter variação do meu volume aqui. Do meu volume específico, do meu fluido. Então, eu tenho que analisar as propriedades de entrada e saída do meu fluido do ar que está sendo comprimido. Compressor recíproco. Então, eu tenho o que acontece aqui. Um compressor recíproco, como mostrado na figura 4.13, é um dispositivo que fornece ar comprimido. é uma pressão alta considerável, uma pressão alta em pequenas quantidades. Então, ele trabalha com pressões altas em pequenas quantidades. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, o compressor rotativo tem vazões altas. Então, ele trabalha, a sua vazão é alta. Aqui, no compressor recíproco, ele trabalha com vazões baixas. Então, pequenas quantidades de vazão. O compressor recíproco é considerado como um sistema que trabalha no regime permanente e inclui um receptor, um reservatório, que ele chama de receiver, ao qual reduz a variação considerável do escoamento. A flutuação considerável do escoamento quando ele estiver trabalhando. O que acontece, por exemplo, nos postos de gasolina. Então, eu tenho o meu compressor fazendo a sucção do ar, o ar ambiente, e ele é armazenado no reservatório, que ele chama aqui, no inglês, de receiver. E a sua saída quando eu for precisar, por exemplo, encher o pneu do meu carro, da minha bicicleta, e por aí vai, minha moto. Aqui, não tem a mudança na energia cinética e potencial são desprezíveis também. Assim, o compressor recíproco, a equação da primeira lei no regime permanente por unidade de massa vai ser reduzida por essa expressão aqui. Então, ele fala que tem uma pequena perda de calor, nesse caso aqui. Já no compressor rotativo, o calor pode ser desprezado. A não ser que fale o contrário aqui no caso do compressor rotativo. Então, ficar sempre atento no enunciado do problema. É que nem aqui na turbina também, como eu falei, eu posso ter variação de energia potencial? Posso. Posso ter variação de energia cinética? Posso. desse que é mencionado. Por exemplo, supondo que aqui na entrada o vapor superaquecido entra na velocidade de 10 metros por segundo e na saída ele sai na velocidade de 1 metro por segundo. Então, eu tenho que considerar essa variação da energia cinética lá na primeira lei. Se não falar nada, despreza. Tá bom? geralmente tem que ser mencionado para fazer o cálculo da variação da energia potencial ou o cálculo da variação da energia cinética. Então, aqui ele fala que não tem variação da energia potencial e também não tem variação da energia cinética. Mas vai ter perda de calor. Então, o que acontece? Eu vou precisar de trabalho que entra no meu sistema. Então, o trabalho é negativo. Ele botou um sinal aqui, esse sinalzinho que eu estou passando o mouse aqui. O calor que é perdido através da minha superfície de controle, o calor, devido à convenção de sinais, o calor que sai do meu sistema é negativo. Então, ele colocou aqui o sinal negativo. Esse menos vem lá da própria equação da primeira lei. vai ser igual à minha diferença de entalpia. Saída menos entrada. Tá ok? Houve um errinho aqui. Eu corrigi aqui. Então, o que ele fez aqui? Ele passou o que para lá? Para a direita aqui. Então, aqui, menos com menos dá mais. No trabalho. O calor perdido pela superfície de controle passou para lá. Então, ele fica positivo. Então, lá na direita continua H2 menos H1 e não H1 menos H2. Então, houve um errinho aqui de digitação. Então, ele fala aqui novamente que o sinal é usado porque o calor é rejeitado e o trabalho é feito sobre o sistema. Então, ele está justificando aqui nessa frase esse sinal aqui e esse sinal aqui que eu estou passando no mouse. Tá bom? Vamos aqui mais um, falar de mais um dispositivo que é utilizado nos ciclos termodinâmicos, em centrais de turbinas a vapor e etc. E também, por exemplo, nos veículos, nos dispositivos de ciclo de refrigeração e por aí vai. Que é o nosso trocador de calor. Então, condensador e evaporador. o que é isso? São trocadores de calor. Então, eles servem para que eu possa trocar, reduzir a temperatura em um fluido. Ou utilizando o ar, como o fluido que vai fazer refrigerar o meu sistema ou utilizando outro fluido. Sem haver mistura entre os dois. No caso, geralmente, não vai ter mistura. Então, o condensador, como mostrado nessa figura aqui, 4.14, é um dispositivo que é usado para condensar o vapor. Então, no caso de uma planta de turbina a vapor. Onde tem lá, por exemplo, a minha turbina a vapor. Na sua saída, eu tenho o que eu tenho ali? Um fluido, parte dele é líquido, parte dele é vapor. Então, eu vou utilizar o condensador para poder transformar aquele fluido bifásico em somente líquido. que depois vai ser conduzido para a bomba, que vai bombear a minha água agora, meu fluido na fase líquida, para ser levado para o boiler, que é a minha caldeira. Enquanto que o sistema de... Então, existem duas situações aqui. O condensador é um dispositivo no qual é usado para condensar o vapor e no caso de plantas de turbina a vapor, usando a água como o meio refrigerante. Então, no caso, eu vou usar uma água externa, por exemplo, de um rio ou de um grande reservatório para condensar aquela água, aquele fluido bifásico que sai da minha turbina a vapor. Enquanto que no sistema de refrigeração é usado para condensar o vapor refrigerante usando o ar como meio refrigerante. Então, em centrais de turbina a vapor usa-se a água como meio para fazer refrigeração. e em sistema de refrigeração ou geladeiras da vida é usado o ar como meio de fluido refrigerante. Nesse sistema não há variação da energia cinética e nem da energia potencial. Então, eu vou ter essas duas situações aqui. A variação da energia potencial, lembre-se que aqui é Potential Energy e aqui Kinect Energy. também não há trabalho realizado no sistema. Considera-se também que quando você tem o escoamento de um fluido em uma tubulação então eu tenho o escoamento de um fluido aqui por exemplo nessa tubulação deixa eu fazer aqui um outro aqui. Então, aqui eu tenho uma tubulação aqui estou escoando o fluido. Observe que vamos supor que aqui tenha uma distância de 5 km é bastante coisa. Então, observe que existe uma queda de pressão do meu fluido que está escoando nessa tubulação nessa distância aqui. Essa queda de pressão ela depende de vários outros fatores como esse comprimento o diâmetro o tipo de fluido a viscosidade do meu fluido e por aí vai. Na mesma forma o fluido que está escoando dentro de um trocador de calor existe também a perda mas ela é desprezível ela pode ser desprezada nos cálculos de aria mas existe existe por causa do atrito por exemplo do meu fluido com as paredes devido a rugosidade das paredes então se eu se eu dar um zoom aqui na parede fazer um zoom essa parede ela tem uma certa rugosidade então o fluido que está escoando aqui ele vai sofrer esse retardamento do escoamento devido a essa rugosidade da parede do meu fluido também depende da viscosidade do meu fluido então é mais difícil você bombear um fluido por exemplo o ar e um fluido por exemplo o petróleo então você precisa de uma força para poder vencer essa perda de escoamento senão você não consegue bombear o meu fluido a gente vai ver vai falar sobre perda de carga mais para frente quando a gente entrar lá em mecânica dos fluidos então o trocador de calor eu coloquei aqui quando eu tenho o meu sistema a perda de calor através do meu sistema eu vou ter que o meu sinal é negativo como a gente já comentou aqui em cima então aqui a convenção dos sinais então é sempre ficar atento que quando eu preciso entrar com os valores de calor o trabalho lá na primeira lei eu tenho que saber essa convenção de sinais aqui eu estou passando o mouse aqui quando eu vou calcular por exemplo o trabalho aplicando a primeira lei esse sinal entre aspas ele já vai esse sinal já vai sair automático então eu posso ter lá o trabalho calculado com o valor obtido negativo isso é porque eu estou entrando com o trabalho no meu sistema no caso por exemplo do compressor da bomba então se eu for calcular esse trabalho deles o valor tem que sair negativo senão está errado agora se eu for entrar com esses valores na primeira lei eu tenho que saber respeitar essa convenção de sinais aqui aqui eu coloquei algumas observações trocador de calor é um equipamento onde ocorre transferência de calor de um fluido para o outro a pressão tende a ser constante então se despreza as perdas de pressão quando o fluido está escorrendo na tubulação como eu acabei de falar aqui aqui é um comprimento longo lá são comprimentos menores então eu posso desprezar não existe não existe realização de trabalho quando o fluido passa nessa tubulação então eu estou considerando aqui o meu sistema termodinâmico como apenas o condensador então para que esse fluido entre aqui provavelmente eu tenho uma bomba aqui mas eu não estou analisando a minha bomba então por isso que nesse caso aqui o meu sistema termodinâmico escolhido ele não inclui essa bomba vamos dizer assim então por isso que o meu trabalho é zero e também são desprezáveis desprezíveis a variação da energia cinética e o potencial aqui eu coloquei um resuminho aqui no sistema de refrigeração eu tenho aqui eu resumi aqui o condensador é utilizado o trocador de calor em sistema de refrigeração é utilizado eu vou ter aqui um fluido que é utilizado em sistema de refrigeração é um vapor de refrigerante qualquer por exemplo o R134A o R22 por aí vai e o meio refrigerante é o ar como eu fiz um repeteco aqui e no caso aqui meu condensador quando ele é utilizado em plantas plantas térmicas de vapor o qual inclui uma turbina a vapor o fluido refrigerante que é utilizado como meio de esfrimento é a água então eu tenho aqui por exemplo o fluido refrigerante a água que entra aqui aqui eu tenho a entrada do meu vapor na região bifásica no meu condensador então aqui na seção 1 eu tenho entrada desse meu vapor que sai lá da turbina vapor que é um vapor úmido ou seja ele está em duas fases líquido mais vapor e ele sai como líquido aqui em dois e aqui no caso de plantas térmicas de vapor eu tenho aqui na entrada a minha água a fase líquida e ele pode ele vai sair vai ter apenas um aumento vai sair água mas com a sua temperatura um pouco elevada não vai chegar a evaporizar a minha água que é utilizada como meio refrigerante aqui então aplicando coloquei aqui de novo para a gente lembrar que a primeira lei na forma específica para o regime permanente a unidade dela é jauro por quilo se eu for não esqueçam que quando eu colocar aqui minhas velocidades eu tenho que incluir a velocidade de metro por segundo quando eu levar ao quadrado eu vou ter que metro ao quadrado por segundo ao quadrado é igual a jauro por quilo e aqui não esqueça também que aqui eu tenho que utilizar as entalpias em jauro por quilo então lá nas tabelas eu já falei isso o pessoal erra muito isso em prova todo semestre a gente fala isso então a entalpia aqui tem quilo por quilo então eu vou pegar esse valor aqui por exemplo 62,99 multiplicar por 10 a terceira e vou jogar aqui na minha primeira lei não esqueçam disso aí evaporador que também é um trocador de calor aqui eu tenho deixa eu ver como é que está o tempo o evaporador é um trocador de calor o evaporador como mostrado aqui na figura 415 é um dispositivo usado em sistema de refrigeração no qual o refrigerante líquido passa recebe calor e deixa como refrigerante em vapor então ele entra como líquido e sai como refrigerante que é o fluido de trabalho no evaporador ele entra como líquido e sai como vapor para esse sistema mudança na energia cinética potencial também são desprezíveis e também não há trabalho realizado pelo sistema então o trabalho também é zero então ele resumiu aqui consequentemente a primeira lei para o regime permanente por unidade de massa ou seja joule por quilo no evaporador será dado por essa expressão aqui o processo ocorre no evaporador é reverso o processo que ocorre no evaporador é reverso e ele é chamado de condensador então no caso aqui o que acontece está entrando aqui líquido está na seção 1 então aqui está entrando o líquido refrigerante eu vou fornecer calor para o meu sistema então o calor está entrando no meu sistema termodinâmico então o seu valor é positivo e na saída eu tenho o vapor do meu refrigerante então ele entra como líquido ele recebe calor ele é vaporizado ele sai como vapor tá ok tá pessoal então eu vou terminar por aqui foi uma hora aí vou ficar muito cansativo para vocês uma hora e sete minutos de aula tá e na próxima aula hoje eu estou gravando a aula para o dia 5 de novembro tá 5 de novembro na próxima aula do dia 10 de novembro a gente continua aqui no item 4.12.7 tá ok então por enquanto é a aula de hoje repito 5 de novembro de 2020 não tem exercícios propostos tá até lá então um abraço e aí e aí